Momento de poesia de Jean-Paul Bourre O amigo surge como o vento da primavera Com perfumes de flores e a doce luz do céu Mantém-se no limiar da alma Sempre alegre e benéfico De Jean-Paul Bourre De Sabedoria Amarindia Este é, de facto, um poema muito interessante Em que eu resumiria desta forma Que o amigo não cobra por estar ou não estar E não ofende e não chateia Ele mantém-se, como diz aqui o poema No limiar da alma Sempre alegre e bonévolo Porque daqueles amigos Que nos chateiam Por dar cá aquela palha De facto, esses não são amigos Opinião de Manuel Jorge Sobre este poema Que nos chama a atenção Para a amizade Que nos chama a amizade Que nos chama a amizade Que nos chama a amizade